Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal E mano, seguinte A Natália acabou de receber um e-mail extremamente assustador, mano Extremamente assustador Olha isso, olha isso Amor, mostra o e-mail pra galera Olha aqui Olha só rapaziada Da Silva, do nada, mandou assim, ó Quero pedir desculpas pelo que fiz aquele dia com você na rua Me encontrem no mesmo lugar onde nos encontramos pela primeira vez Venha sozinha Véi, o que a gente tá pensando que é? Aquele cara, vocês lembram que uma vez a Natália foi andar com os cachorros na rua E aí ela encontrou com um cara lá que também tava andando com cachorro Só que era um cachorro muito maior E assim, mais bravo E aí o cachorro começou a... ele tentou atacar os cachorros? Ele tentou atacar o Ted, né? Eu tava só com o Ted Ah é, você tava só com o Ted, é verdade E aí tipo assim, você pediu pro cara segurar o cachorro pra você passar com o Ted E ele falou que não ia segurar e começou a me xingar e gritar e tal E aí eu acho que é ele, a única pessoa que eu encontrei algum dia Tipo, poderia pedir desculpa por alguma coisa Sim, agora esse cara mandou um e-mail pra ela Querendo pedir desculpa por ter xingado ela Eu não entendi direito porque ele tá fazendo isso E eu tô achando estranho, mano Porque ele tá pedindo Ele não só mandou um e-mail pedindo desculpa Como que ele descobriu quem você é e tudo mais? É isso que eu tô com dúvida Eu não tenho a mínima ideia, sabe por quê? Ele não sabia meu nome Ele não sabia nada, tipo, nenhuma informação minha Sim, e você saiu de perto, passou por outro caminho e se escondeu, não foi? Sim, ele não sabe nada, tipo, de mim Ele não sabe quem é isso Mas você lembra onde foi que vocês me encontraram? Eu lembro mais ou menos Pois é O problema é o seguinte Por que que ele não mandou só o e-mail pedindo desculpa E ficou de boa, tá ligado? Tipo, ele não, ele mandou um e-mail pedindo desculpa Pediu pra você encontrar com ele no mesmo lugar Por quê? Vai fazer o quê? Não faz sentido Ele quer o quê? Ele quer te pedir desculpa pessoalmente? Não faz sentido pra mim, você entendeu? E o pior de tudo Ele quer que você vá sozinha Por quê? Qual que é o problema de ir com outra pessoa? Qual que é o problema de você ir comigo, por exemplo? Juro, isso tá muito bizarro De verdade Eu tô achando também muito estranho, muito estranho E cara, é o seguinte Se fosse uma situação normal Eu falarei pra você Amor, não vai Ignora Ignora o cara Finge que não viu o e-mail E é isso Só que eu tô pensando o seguinte Eu quero descobrir quem que é esse cara Eu quero descobrir Até porque se ele quiser Tiver tentando fazer alguma coisa Eu quero justiça Então é o seguinte O que que você acha Da gente ir até esse encontro com ele Que ele falou Calma, calma, amor Calma, deixa eu explicar Olha só A gente vai até esse encontro com ele Eu vou junto com você Só que eu não vou ficar com você Eu vou ficar meio escondido, sabe? Um pouco mais atrás Alguma coisa assim Sim Você vai ficar distante Mas você vai ver Isso, eu vou ficar discreto Ele vai achar que você foi sozinha Só que não foi Eu vou estar lá com você Você entendeu? Entendi Entendeu? Eu vou ficar preparado, inclusive Pra chamar as autoridades E eu vou estar de carro Então é o seguinte Não tem como acontecer nada Porque eu vou estar de carro Eu vou atrás Entendi Você entendeu? O que que você acha? Amor, tu fica um pouco de medo Mas eu acho que vai dar certo É porque de verdade Eu, eu também Tô achando estranho E se ele mandou isso E a gente só ignorar Pode ser que ele tente Alguma outra coisa depois Tipo assim Na hora que ele te encontrar de novo Aí você nunca mais vai poder Passear com os cachorros Porque aí se você passear com os cachorros Você pode encontrar com ele E provavelmente Pode ser um dia que eu não esteja aqui Se você queira passear com os cachorros Você vai estar sozinha E eu não vou estar aqui Não, porque eu já tô com medo De passear com os cachorros Então realmente melhor Resolver de uma vez, né? É, melhor resolver de uma vez Vamos fazer isso então? Tá, vamos nos preparar então Eu vou pegar tudo que eu preciso Celular Já tem que ficar com o celular preparado Porque eu tenho que ligar Para as autoridades se precisar É, sei lá, velho Que que eu levo também O que que vocês acham que eu levo, rapaziada? Não sei, mano Não sei Enfim, vamos lá Vamos de carro Eu vou ver se eu vou Meia abaixadinha assim também, ó Aí ele não me vê Eu não sei se ele me conhece Se não conhece Não sei Mas, amor Você lembra onde é, né? Sim Então, já que ela lembra onde é Então, vamos até esse lugar Rapaziada Eu vou gravando tudo para vocês, tá? Vou gravando tudo Porque eu quero registrar isso tudo Eu quero que, assim Esteja tudo Tudo gravado Para se precisar mostrar Para as autoridades Alguma coisa Eu tenho o que mostrar E vocês também vão acabar vendo, tá? Vamos lá, então Rapaziada Seguinte Estou pegando até um outro caminho Para chegar no lugar Que a Natália encontrou com o cara E aí você me fala, tá, amor? Aí é com você Eu já não sei aonde é Tá bem É aonde? A direita aqui, não é? Isso Tá Meu bem, é nessa rua aqui, ó É naquela esquina ali, ó Na esquina? Você já pode parar Tá, eu vou parar o carro aqui então E aí você vai lá Beleza, meu bem Vou parar o carro aqui então, tá? Caraca, eu já vou lá E aí você vai lá Eu vou ficar Vou ver se eu fico dentro do carro, tá? Isso Vou ficar dentro do carro E fico te vigiando Toma muito cuidado, tá? Qualquer coisa Vem correndo para cá Beleza Pode ser? Pode Vou ver se esse cara vai aparecer Olha só, rapaziada A Thalia tá indo pra lá Ela disse que é mais ou menos Naquela esquina ali, ó Então vamos ver Vamos ver Eu já tô ansioso, mano Porque eu quero muito ver esse cara, velho Eu quero muito ver quem é esse cara, velho Eu vou ficar de olho Vou ficar de olho E, mano, vou gravar tudo Vou gravar tudo Vai ser tudo registrado, mano Agora já tá chegando na esquina, ó Tá vendo? Eu tô dando zoom, ó Pior que tem muita árvore, mano Mas, pelo visto, ela chegou Ela chegou na esquina E agora tá ali esperando o cara É, agora é esperar, né, rapaziada? É esperar porque Ele falou pra ela encontrar com ele A gente saiu mais ou menos Na hora que ele mandou o e-mail mesmo Então Ele não tinha falado hora Vamos ver se ele vai aparecer Meu Deus do céu Eu vou ficar olhando até pra trás Porque pode ser que ele Esteja vindo de trás pra frente Ou de frente pra trás Ou, sei lá Do lado, do outro Vamos ficar esperando, mano Mas de olho ao mesmo tempo Qualquer coisa eu arranco com o carro E a Natália entra no carro rapidão, tá ligado? Vamos ver Olha ali, ela não tá entendendo nada, ó Ela tá até olhando no celular ali, ó Gente, tem um cara vindo dali, ó Mas eu acho que não é aquele cara, não Porque ela não fez nada Oxi Oxi Por que ela tá voltando? Por que ela tá voltando, véi? Ela tá voltando E olhando pra trás Meu bem O quê? Ele me mandou um e-mail falando assim Eu disse pra você vir sozinha Você não cumpriu com o combinado Ah, meu Deus do céu Ele tá me vendo E te vendo Tô Ele tá vendo a gente? Sim Então, pera, vambora Agora eu não sei por onde Sabe por quê? Porque não tinha ninguém ali, véi Sim, sim, não tinha Tava até vindo um cara de lá Mas, pelo visto, não era ele, né? Sim, não tava mexendo no celular Não tem como a pessoa ter mandado um e-mail Não, e você reconhece o cara Você não reconheceu o cara? Vambora, pelo amor de Deus Galera, chegamos em casa aqui agora E, mano, eu tô de cara Eu tô de cara Ele tava de olho na gente o tempo inteiro, véi O tempo inteiro Ele sabia Deve ter conseguido chegar Ele viu que eu tava ali Ele falou O que que ele falou? Ele falou que era pra eu ter ido sozinha Que eu descumpri com a minha palavra Ah, meu Deus Meu Deus do céu, véi Eu acho que a gente arrumou mais problema do que já tinha De verdade Acho que agora ele tá mais bolado do que tava antes Só que é o seguinte Eu não ia lá sozinha Você tá doido? Não tem como ir sozinha Ah, tudo bem Mas agora ele tá mais bolado do que ele tava, né, amor? Meu Deus do céu Eu não tô acreditando, amor Foi culpa minha Total, culpa minha Foi ideia minha Não, meu bem Mas isso é A gente pensou que ia dar certo Rapaziada Deu ruim, véi Deu ruim, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque não deu bom Não deu bom Cara, qualquer coisa que acontecer Se a gente tiver algum outro plano Eu volto a gravar pra vocês, tá? Volto a fazer outro vídeo pra vocês Mas, mano Sei lá Comenta aí O que vocês acham que a gente faz, mano? O que vocês acham que eu tenho que fazer Pra tentar descobrir quem é esse cara Pra tentar resolver a situação Tá? É isso, mano Até o próximo vídeo E deixa o like, tá? Deixa muito like nesse vídeo Tchau E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto